13 de agosto de 2015 Em jogo emocionante, Corinthians vence esporte e dorme na liderança do campeonato brasileiro A gente começa falando do Coringão, do Chico Lang, que no sufoco venceu o esporte e assumiu, pelo menos por enquanto, a liderança do brasileirão Ah, que bom seria para o torcedor do Corinthians uma vitória na noite da última quarta-feira para o time do técnico Tite Poder dormir na liderança tranquilo É bom, né? É bom, né? Vamos ser líderes Hoje a gente, certeza, 2x0 é fato Estou seriamente pensando nisso, ser novo líder Para ajudar da defesa, o time conta com a presença do zagueiro Felipe Que não pôde atuar contra o esporte porque estava suspenso Mas andou recebendo sondagens e interessa ao futebol italiano Para quem já foi muito criticado no passado, agora até que ele está com moral elevada Não critiquei porque eu via que esse menino tinha um potencial incrível, cara E o Tite trabalhou bem ele e vai dar resultado Agora está jogando bem e tem que ficar, né? A torcida vai apoiando, né? O cara vai crescendo no futebol, a gente cresce junto e também apoia o cara No último jogo lá o Felipe foi expulso, mas deu uns arranques ali incríveis, né, cara? O Dracena não ia conseguir fazer isso, não Não tem problema, o técnico possui um elenco à altura E mesmo quem não tinha condições foi no sacrifício Renato Augusto, com dores, foi poupado de alguns treinos durante a semana Mas superou as dores e foi para o jogo Isso representa o Corinthians, né? Jogador assim, igual o Júlio César quando jogou com o dedo quebrado E enfim, outros também jogadores O Fábio Baiano, com aquele que chutou de fora da área contra o Santos Também estava machucado, fez o gol Esqueci o nome dele também, mas isso já é histórico do Corinthians, né? Tem aquela camiseta do Zé Maria sangrando, né? Que até vende hoje nas lojas e tal Isso já faz parte da tradição corintiana, né? Estil a camisa do Corinthians, tem que jogar no sacrifício Tem que jogar no sacrifício Não tem... com a gente não tem essa, né, meu? Mesmo com dor, tem que ir para cima, porque aqui é Corinthians, né? E não é que esse esforço deu certo Não só o de Renato Augusto O de Luciano e do time todo O corintiano pode sim ir para a casa rouco de tanto gritar gol E tranquilo para dormir juntinho ao lado da liderança do campeonato Boa bola do Jadson para o Elias, hein? Olha o Elias no cruzamento Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL Do Corinthians Jogada rápida pela direita Elias achou Luciano para fazer E Luciano, é Luciano, é do Corinthians Olha o... Olha o cruzamento Todo mundo na área do esporte Vem Jadson nela Está autorizado o levantamento Primeiro pau Desvio de cabeça e o gol Gol! Gol do Corinthians! De novo ele, de novo o Luciano! Na batida do escandeio, a bola viajou pela pequena área, passou por todo mundo, mas não o Luciano! Vai dar Elber, olha só pela esquerda o Marloni, está livre, Marloni, o cruzamento, para fazer, para fazer, para fazer! Não está valendo, impedido, impedimento marcado! Olha que lançamento, se dominar é perigo, olha o Malco, olha o Toca, olha o Toca, gol! 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 Gol do Corinthians! Bola espirrada para o Malco, junto com ele chegou o zagueiro do esporte, Malcom comemora o terceiro do timão! Olha a bobagem, olha o gol, olha o gol! Diego, Arana, passou por ele, olha o Toca, olha o... Arana, caiu o Arana, se livrou do primeiro, vai no fundo, Arana, cruzamento para trás, é penalti! Pênalti para o Corinthians! E o Guilherme Arana recebe os cumprimentos dos colegas, porque ele que acabou fazendo o cruzamento, houve um corte, tire a sua dúvida aí, olha! No cruzamento do Arana, o árbitro dá pênalti para o Corinthians! Não toma muita distância o Jadson, hein? Autorizado, o Jadson correu, bateu, é gol! Gol! É gol, Corinthians! É de Jadson! É de Jadson! Com mais uma vitória, o Corinthians torna-se o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com mais de 90% dos pontos aproveitados. Nos últimos sete jogos, foram sete vitórias, e de quebra, ainda deu para dormir na liderança. Maturidade para absorver elogios de uma forma tranquila, e tampouco não ser complexo de vira-lata, e de achar que acontece uma coisa boa. Não, não, não é, não, não, não sei, não é, não, está crescendo, fez um grande jogo, aconteceu a pontuação, sim, mas maturidade, para estar sempre equilibrado, tanto para cima quanto para baixo. A jogar aqui dentro, na nossa casa, é sempre importante, é o apoio do torcedor, a gente se sente confiante, mas o mais importante, eu acho que foi vencer, foi somar. Você entrando mais uma vez, mais uma vez bem, e deixando bem claro que você quer permanecer no time titular, é mais ou menos por aí, essa sede de gols que você está entrando, fazendo a cada jogo? Sim, sim, acho que todo jogador espera por sua oportunidade, comigo não é diferente, então estou aproveitando da melhor maneira possível, para não passar, acho que está todo de parabéns, agora é foco, porque domingo tem outra decisão fora de casa, e se Deus quiser voltar com os três pontos. Voltamos a falar do Corinthians, que venceu o esporte por 4 a 13, e agora vai torcer por uma derrota do Atlético Mineiro nessa noite, para terminar a rodada na liderança do Brasileirão. O repórter Filipe Sboril esteve no CT Joaquim Grava, acompanhando a quinta-feira do Timão. Oi, Michele, vamos falar do Corinthians, que se reapresentou na tarde desta quinta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, depois da vitória ontem, na Arena Corinthians, sob o esporte. Apenas os reservas vieram a campo e participaram de um jogo treino contra os Juventus da Moca. Os titulares ficaram apenas observando e fizeram também um trabalho de reforço muscular na academia. Quem participou da entrevista coletiva foi o volante Elias, convocado pelo técnico Dunga para participar de dois amistosos com a seleção brasileira, contra a Costa Rica e também os Estados Unidos, no mês de setembro. E justamente por isso, ele vai perder três jogos com a camisa do Corinthians. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso ainda, né, aqui no Brasil. Nós que queremos tanto que o nosso futebol seja parecido com o europeu, acho que tinha que começar a partida aí, né, jogos da seleção, não ter mais jogos para não, no brasileiro, para não prejudicar as equipes, não prejudicar o torcedor, não prejudicar os companheiros que estão aqui e que precisam de força máxima para vencer. O Corinthians, que volta a campo no final de semana contra o Havaí pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. E o técnico Tite contará com o retorno de Felipe, que estava suspenso e volta a ficar à disposição nesse jogo. Obrigado.